Fala pessoal, Guina Souza falando aqui da Austrália. Bom, aqui eu faço vídeos respondendo as perguntas de vocês aí do Brasil sobre como é morar aqui na Austrália, como é morar fora do Brasil. Bom, hoje tem várias perguntas interessantes, perguntas tipo Guina, se você conseguir a sua cidadania australiana, você consegue levar os seus pais para morar com você? Cara, talvez esse seja o desejo de todo brasileiro que mora aqui na Austrália. Porém, esse processo pode durar até 30 anos, mas eu vou explicar para vocês como funciona mais ou menos. Cara, tem uma pergunta muito bacana aqui, na verdade é de Guiné, cara. Ela escreve aqui, tu é muito legal, Guina, e eu estou curtindo o teu conteúdo a partir de Guiné-Conacri. Meu país fala a língua francesa, mas eu aprendi a falar o português em Angola. Cara, tem vários países aqui de língua que falam a língua portuguesa ao redor do mundo que eles mandam perguntar aqui. Muito obrigado por estarem aqui. Tem várias perguntas sobre motorista de caminhão, delivery. Cara, tem até gente me chamando de sabotagem, mas hoje meu cabelo está melhorzinho, né? Se vocês viram os vídeos atrás, estava tudo empinado nos dreads, mas vai ficar bonito, beleza? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Guina Souza, moro aqui na Austrália já faz 5 anos e divido conteúdos importantíssimos com vocês aí do Brasil. Antes de sair aí do Brasil, você precisa saber muita coisa, tá bom? Ah, e já pegando esse gancho, pessoal, é o seguinte, tudo que eu divido aqui são questões, são experiências minhas e pessoas pertos, tá? Mas antes de qualquer, qualquer passo seu aí no Brasil, procure um profissional, procure uma agência de intercâmbio. Não dê nenhum passo antes de procurar um profissional. Você assiste vídeos na internet, às vezes você se ilude com muita coisa, porém chegando aqui você vai ver que é muito diferente. Inclusive, um amigo meu está tendo um problema muito grande porque a agência de intercâmbio só enrolou ele, inclusive falou que ele poderia estudar de manhã, que ele encontrava trabalho à tarde e ele acabou tendo vários problemas. Bom, mas eu vou explicar tudo para vocês, tá? Bom, galera, antes de mais nada, se puder já deixar um like no vídeo aí, dois segundinhos, você me ajuda muito se você deixar o like no vídeo, a gente expande o canal aqui. Se puder compartilhar esses vídeos nos grupos de WhatsApp aí, de intercâmbio, você vai me ajudar muito. Ah, se inscreva no canal, tem muita gente nova chegando aqui. Eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho para receber os futuros vídeos, porém o mais importante é deixar o comentário aqui, tá? Para você já não esquecer, já deixe seu comentário, dúvida, crítica, sugestão, tudo sobre o que você quer saber sobre a Austrália ou morar fora do Brasil. Galera, a gente passou de um milhão e meio de impressions. Impressions é a quantidade de vezes que o YouTube mostra os seus vídeos. Não tem um milhão e meio de views ainda, mas já tem mais de um milhão e meio de impressions. É a quantidade de vezes que o YouTube mostra os vídeos para todo mundo aí no mundo. Cara, eu estou muito feliz e a gente está indo no caminho muito bom aqui de ajudar as pessoas. Mas sem enrolação, vamos começar as perguntas aqui. Cara, a primeira pergunta, tem muito comentário aqui que não é pergunta, é só um comentário, tá? Mas eu vou ler de todo mundo porque vocês me ajudam muito, então eu faço questão de ler todo mundo. Bom, a primeira é a Bárbara4443, ela escreveu assim, eu sou de São Paulo, capital, mas nunca me senti em casa. É engraçado que eu sinto que a Austrália é o meu país. Ela escreveu aqui no vídeo, Austrália EP102, você sabia que quem mora na Austrália não se sente em casa? Foi o vídeo de ontem, cara. Pois é, cara. Esse é um comentário interessante. Para muita gente que não está entendendo, é o seguinte, cara, eu moro aqui há cinco anos, não me sinto em casa, nunca me senti em casa na Austrália. Tem gente que mora aqui 30, 40, 50 anos, nunca se sentiu em casa. Isso é um dos detalhes ruins de morar na Austrália, né? E ela escreveu aqui que mesmo ela morando no Brasil, em São Paulo, ela também não se sente em casa, talvez ela se sinta melhor em outro país. Pois é, isso é verdade, né? Isso me leva a refletir sobre existem coisas ruins em todo lugar do mundo. Existem coisas ruins no Brasil, existem coisas ruins na Austrália. Cabe a você decidir qual coisa ruim você pode suportar. E com certeza, para mim, hoje, as coisas ruins da Austrália são suportáveis perto das coisas ruins do Brasil. Então, Bárbara, obrigado pelo seu comentário. É, cara, a gente leva a reflexão que a gente nunca vai vencer em tudo, né? Tem coisa que a gente vai perder. Obrigado pelo seu comentário, Bárbara, tamo junto. Jaime Costa, ele escreveu aqui, excelente, no mesmo vídeo, você saber que quem mora na Austrália não se sente em casa. Obrigado, mano. Obrigado pelo comentário. Obrigado. Continue aqui sempre com a gente. Muito obrigado por participar do canal. A próxima pergunta é Marcelo Coelho. Guina, lembra que os filhos não são nossos, eles crescem e vão embora. E fica só, vão embora, família. E você e sua mulher e seus filhos ficam. Cara, ele escreveu no mesmo vídeo. Porque nesse vídeo eu falei que, cara, um dos problemas de morar na Austrália é que você vai ter filhos aqui e os seus filhos crescerão longe dos seus avós, né? E parentes, sobrinhos. Cara, isso é meio triste, mas infelizmente essa é uma das partes ruins de morar na Austrália. Porém, cara, os filhos crescem e uma hora eles vão decidir também pra onde eles querem. Então isso, cara, é tudo ponto reflectivo pra você falar assim, ó. Essas coisas realmente são ruins? São muito ruins? É uma coisa suportável? E a gente pode planejar aqui, eu vou viajar pra casa dos avós pelo menos duas vezes por ano. Então a gente vai ver os avós aí pelo menos uma, duas vezes por ano. Tá bom? Marcelão, excelente comentário, irmão. E obrigado por ter participado aqui com a gente. Tá, a próxima pergunta é o quê? Neia Oliveira, 8758. Ela escreveu o seguinte. Guina, motorista de caminhão categoria D. Consegue trabalho aí? E motorista da Visto de Permanente? Ela escreveu no vídeo quatro dicas sobre morar na Austrália em 2023. Cara, pergunta importante, tá? Porém, cara, ó, antes de responder a pergunta eu vou dar mais uma dica aqui. Por isso que essas perguntas, esses comentários são importantes. Antes de vir pra Austrália, traga a carteira de carro... Desculpa, desculpa explodir aqui. De carro e de moto, cara, porque isso vai te ajudar muito a arrumar trampo, tá? Porém, esse é agora a responder a sua pergunta. Porém, cara, a carta do Brasil, ela serve aqui, teoricamente, por três meses, tá? Pode ser aquela carta D, a carta de elevado preparação, né? Essas cartas que te dão mais autorização pra dirigir. Pode ser todas essas cartas. Porém, aqui na Austrália vai chegar num momento, depois desses três meses, que é preciso você tirar um documento local, tá? Parece que o governo australiano só permite você usar a carta brasileira aqui por três meses. É claro que o pessoal usa por muito mais tempo. Mas, cara, eu vou te contar alguns exemplos bons pra tirar a carta de habilitação daqui. Porque é um documento original da Austrália. Praticamente, você tem um documento que comprova que é direto da Austrália. Isso vai te abrir portas pra muita coisa. Tipo assim, se você vai a qualquer lugar, vai no banco, qualquer lugar, você precisa apresentar um documento lá. O que você acha que vai pesar mais? A hora que você tira um documento oficial australiano ou a sua carta lá do Brasil? É lógico que o documento oficial australiano. Então, você vai precisar tirar uma carta aqui. Então, independente da sua carta no Brasil, é interessante que você tire a carta daqui. Os benefícios de você tirar a carta daqui com a carta do Brasil é o seguinte. Se você começar a tirar a carta aqui do zero, vai demorar uns três, quatro anos, cara, pra você pegar a full license, que é a carta completa. Mas quando você traz a habilitação brasileira, esse processo ele diminui, porque você já comprova que você já dirigia, então você consegue comprovar aqui e diminuir esse processo. Por isso que eu nem entro muito, tirem a carta daqui. Independente da carta que você tiver no Brasil, pra exercer determinadas funções aqui, você precisa ter a carta local. Então, já prepara aí que você pode até usar no começo a sua carta do Brasil, mas em determinado momento eles vão exigir que você use a da Austrália, tá? Mas é fácil, não é problema, não é caro. Então, já se prepara aí, ó, traga, por que que você traz as duas? Cara, se puder, tira as duas cartas aí do Brasil, a de moto e a de carro. Porque aqui, no começo, a gente precisa trabalhar de delivery, seja de carro ou de moto, cara. E às vezes, até pra se locomover, às vezes você fala, cara, você arruma um trampo longe, você compra uma scooterzinha, tá, baratinha, pra ir trabalhar, se você tem a carta de moto, cara, te salva. Por isso que é uma dica de ouro aqui pra vocês, tirem a carta de carro e a de moto, se possível, antes de vir, tá bom? E será que dá o visto permanente, motorista, cara? Infelizmente, não tá na lista da Austrália hoje como urgência, das funções que a Austrália precisa como urgência. Então, eu aconselho pra vocês o seguinte, cara, você pode arrumar uma empresa que te patrocine, patrocine é o sponsor, né? Fala assim, ah, eu preciso de você aqui, então eu vou te patrocinar e vou te dar, eu vou aplicar um visto aqui pra você como profissional e esse visto vai te dar cidadania. Pode ser que você encontre uma empresa assim, mas, cara, não é comum e é muito até difícil, tá? Porque o motorista aqui é uma função muito importante, e no mundo inteiro o caminhoneiro é muito importante. Porém, não é fácil assim arrumar uma empresa que vai te pagar o visto permanente, tá? Então, cara, o que eu aconselho pra vocês? Você tira a sua carta, tá com a sua carta aí, vem aqui, começa a trabalhar aqui. Cara, começa a procurar se você conseguiu uma empresa assim. Se você não conseguiu uma empresa, foca no curso profissionalizante que a Austrália precisa hoje da função, tá? Seja qual curso for, marcenaria, pintura, pra conseguir primeiro o visto, você consegue o visto e depois você vai fazer o que você gosta, entendeu? Então, pra vocês eu aconselho o seguinte, toda função que não tá nesse vídeo que eu fiz de 50 profissões que dão a cidadania australiana, cara, toda função que tá fora, pode ser que você consiga a cidadania também, mas eu acho que vai ser num processo mais lento, mais demorado e de sorte, tá? Se eu fosse você, a gente não tem muito tempo aqui, já aposta no certo, beleza? Espero poder ter respondido a sua pergunta, né? Bom, vou colocar aqui, Fernanda M.M.4992, ela escreve, eu vi se você conseguia a cidadania aí, consegue levar seus pais também, eles conseguem passaporte ou cidadania, algo assim, mas posso estar errada, eu achei isso. Ela escreveu no Austrália IP 102, você sabia que mora na Austrália, não se sente em casa. Fernanda, chegou a pergunta, bom, se você conseguir a cidadania australiana, você consegue levar os seus pais, cara, existe um visto que é o visto parental, o visto parental é o seguinte, você consegue aplicar esses vistos para os seus pais e para filhos, cara, só que o processo é o seguinte, não é simples assim, esse visto pode chegar a custar 50 mil reais, 50 mil reais, 50 mil reais, não, acho que é 50 mil, eu, é dólares, deixa eu confirmar aqui, 50 mil dólares, 50 e 50, esse visto pode variar de 45 a 55 mil dólares, cara, você vê como é pesado por pessoa, e pode demorar por volta de 30 anos para sair, então quer dizer, o que que acontece, você veio, conseguiu a sua cidadania, se eu conseguir a minha cidadania, bom, eu quero trazer minha mãe, eu vou ter que aplicar um visto para ela, que custe por volta de 45 a 55 mil dólares, e ela, tipo assim, pode, esse processo pode durar até 30 anos, mas Guina, ela pode morar com você? sim, ela pode morar, porque é o seguinte, ela vai vir, vai aplicar o visto, ela vai ficar no visto temporário, esperando o que? A resposta desse vídeo, porém eu tenho que desembolsar 45 mil dólares, 45 mil dólares, está dando 170 mil reais, aí vai, vamos arredondar todos os processos, 200 mil reais, ai caro, cara, eu acho que não é caro, é dinheiro para caramba, mas eu acho que não é caro, para você dar a cidadania do país, eu hoje, tipo assim, a maior dificuldade estudar, passar por todos os processos para conseguir o visto, se alguém falasse assim para mim, Guina, para você conseguir a cidadania australiana, hoje é 55 mil dólares, para mim estava maravilhoso, está maravilhoso, então eu ia trabalhar para caramba, para pagar esse visto, pagar esse visto, mas por isso que eu acho que não é caro, cara, porque todo o processo, para você conseguir trabalhando, experiência, depois de aplicar o visto, cara, todo esse processo é cansativo, demorado, e não é certo que a gente vai pegar a cidadania, então se você definir para mim, um valor aqui, 55 mil, eu acho, cara, vale muito a pena, então, voltando ao assunto aqui, cara, a gente pode aplicar um visto para os pais, que é o parental, mas só que, tipo, esse visto vai demorar muito, porque ele é muito desejado, tem muita gente que aplica, e demora muito, pode demorar até 30 anos, porém, os seus pais já podem vir aqui, e morar aqui com você, só que ele vai ficar num visto, temporário, até a aprovação desse visto, mas com certeza ele é aprovado, tá, porém, existem uns testes antes, cara, é da hora esse tipo de pergunta, porque a gente vai, a gente estuda, e a gente vai compartilhando esse conhecimento, né, é o seguinte, seus pais, para você aplicar esse visto, eles fazem vários testes, testes de saúde, tipo, teste de inglês, teste tipo de aptidão, física, cara, vários testes, por quê? Porque eles vão te dar, eles podem, você pode aplicar o visto, eles vão te dar cidadania, se ele também tiver saudável, né, cara, porque ele vai usar aqui o sistema de saúde, tem vários processos, se você pesquisar isso, tem um artigo aqui que eu achei, que é um artigo da SBS Português, que é um jornal, é uma mídia online aqui na internet, eles falam sobre isso, que é o quê? Visto parental, como posso trazer meus pais para viver na Austrália? Se você digitar agora no Google, vai aparecer isso, é a SBS Português, bom, cara, ele explica bastante o que você precisa saber, bom, então, esse processo é possível, você consegue trazer eles, mas assim, é muito caro e tem todas essas avaliações, então ele tem que comprovar que ele também é saudável, tá, por isso que eu falei, cara, é meio demorado, é meio difícil, às vezes pode, eu achava que era mais fácil, tá, mas não é tão fácil assim, porque provavelmente muita gente tenta trazer os pais, né, mas é, o governo dá uma dificultada, há uma coisa que o governo deu uma facilitada, foi o seguinte, você pode aplicar um visto, por exemplo, você teve um filho, você quer que sua mãe venha aqui, viver aqui com seu filho até uns 10 anos, existe, se eu não me engano, um visto que sua mãe pode, os seus pais podem vir aqui, passar por 10 anos, e as justificativas podem ser essas, você ter os seus filhos, porque pode ajudar a criar os filhos, e o governo abriu essa possibilidade de visto, beleza, espero poder ter respondido vocês, todo mundo deseja isso, mas é um processo caro, é um processo demorado, é um processo possível, mas existe todos esses trâmites aí, inclusive, avaliação de saúde dos coroas, beleza, dos filhos é mais fácil, vindo com aqui, é seu filho, comprovou, aplicou, é independente seu, é mais fácil, é claro que você precisa pagar um valorzinho alto também, porém, é um processo mais fácil, mas cai no mesmo, na mesma, na mesma situação aí, tá, como parental, beleza, cara, espero poder ter respondido a sua pergunta, Fernanda, bom, nunca tinha visto uma máquina de encher água, ela escreveu outro comentário, no mesmo vídeo, nesse vídeo, o vídeo passado, depois dá uma olhadinha lá, nunca me senti em casa na Austrália, eu fiz um vídeo sobre, uma máquina que a gente compra água, muito da hora, essa máquina, bom, vamos ver aqui, Laia Mota, ela escreveu, nossa, que tristeza, escolhi estudar de manhã justamente porque a agência disse que seria tranquilo arrumar um emprego durante outros períodos, vou mês que vem e agora estou super preocupado, ela escreveu aqui, no vídeo, dicas sobre melhor horário para estudar na Austrália em 2023, cara, tem vários vídeos importantes sobre vários temas, antes de vir aí do Brasil, procure assistir esses vídeos, cara, você precisa saber de muita coisa antes de vir, está vendo, outra pergunta, que é outro comentário aqui sobre um vídeo que eu já fiz, cara, é o seguinte, se você está vindo com pouco dinheiro, quase nada de dinheiro e precisa trabalhar, quer um conselho, não estuda de manhã, estudar de manhã é muito melhor, você aprende mais, a cabeça é descansada, a classe está melhor para aprender, mas cara, é muito difícil arrumar trampo à tarde e à noite, dependendo de para onde você vem, talvez se você for para a Sydney, você consegue arrumar um pouco mais, mas se você vir para a Gold Coast ou outros lugares, cara, você vai passar dificuldade, vou falar de verdade, vai passar dificuldade, porque é muito difícil arrumar trampo à tarde e à noite, quando você arruma, você não é de pagar muito, cara, as obras, os cleaners, é de dia, tipo, se você precisa pagar as contas, você precisa trabalhar na obra, se você precisa trabalhar de cleaner, é de dia, é muito difícil arrumar trampo à noite, as agências, ah, eu falei que, eu não falei, eu não sei se eu falei no começo do vídeo, tem um brother que está passando um problema máximo por causa da escola, horário de escola, a agência falou tudo, a coitada do cara, está destruindo o sonho do cara, porque o cara está desistindo, porque o cara não tem como, mano, trabalhar à noite, trabalhar à tarde, o cara já passou por tudo, agora ele teve que trocar de escola, certo, aplicou em outra escola, só que está em um período muito curto, então ele tem que fazer um dinheirão para pagar a escola e pagar o próximo visto, que é o VET, que ele vai aplicar, cara, ele tem que pagar acho que 5 mil dólares em 2, 3 meses, cara, é muito dinheiro para quem não tem, tá, para fazer esse dinheiro também não é fácil, então, cara, prepare-se, prepara bem, se cuida, pergunta essas paradas, chega na, se você não saiu aí do Brasil, já fechou o intercâmbio, já aprovou tudo, chega na sua agência aí, bate o pé e fala assim, cara, você me garante que vai arrumar trampo à tarde e à noite, cara, para qual cidade você vai? Tem como, aí eu não estou levando dinheiro, tem como eu mudar a escola, porque tenta ver, cara, se você quer um conselho mesmo, tenta mudar a escola para a noite, tá, cara, para todos vocês aí, e outra coisa, cara, nunca cheguem na Austrália em janeiro, tá, se você precisa trabalhar, não tem dinheiro, não chegue em janeiro, janeiro é o pior mês para trabalhar aqui, não tem trampo, não tem trampo, nem para nós, não tem trampo, se tem alguma coisa que eu tenho que falar, é importantíssimo, é não venha aqui para janeiro, inclusive no começo até o meio de fevereiro também, começou a melhorar agora, os trampos para todo mundo, então as agências não falam, imagina, você chega aqui para estudar de manhã em janeiro, foi o que aconteceu com o meu brother, meu brother, tipo, mano, ele chegou aqui no final do ano, começou a não ter trampo, hoje em janeiro não tem trampo, fevereiro quase não tem trampo, coitado, o cara acabou de chegar sem muito dinheiro, o cara dá a maior dó, porque os caras acabam perdendo o sonho, por causa de uns gananciosos, que são muita agência de intercâmbio, eu ainda vou falar o nome de muita agência de intercâmbio, que vocês não devem ir, tá, bom, enfim, bom, é bom, lá é a moto, mas vai dar tudo certo, tá, se prepara, você ainda está aí, cara, se prepara, pergunta bem a questão de trampo, mas se prepara antes de vir, tá, espero poder ter ajudado vocês, aqui a outra, sobre duas rodas 763, ele escreveu aqui, quando você foi para a Austrália, você teve que pagar o curso de inglês de 60 mil, ou encontrou uma forma mais barata, ele escreveu no vídeo, como morar na Austrália em 2003, cara, quando eu vim para a Austrália 5 anos atrás, o dólar estava 2,30, se eu não me engano, acho que até um pouco menos de 2,30, isso foi em 2000, dezembro de 2017, eu acho que foi isso, se eu não estiver me enganando, cara, eu gastei naquela época, pagando tudo, primeiro curso de inglês em seis meses, pagando tudo, acomodação, tudo, tudo, eu gastei, se eu não me engano, 25 mil reais, cara, que diferença, 5 anos atrás, eu gastei 25 mil reais, hoje, para você vir para a Austrália, você está gastando, por volta de 60, 70 mil reais, né, cara, quase o triplo, velho, quase o triplo, infelizmente, eu fico muito triste, que, cara, infelizmente, está muito caro, as pessoas, cara, está muito tarde, os salários continuam os mesmos aí no Brasil, eu fico triste, cara, porque, o que já era distante, hoje em dia, é quase impossível, e eu, cara, eu acho que esse tipo de experiência aqui, todo mundo deveria ter mesmo na vida, porque é uma experiência, cara, que te faz uma pessoa, cara, um pouco mais completa, cara, eu acho que hoje está muito difícil, cara, e eu paguei mais barato, eu tinha saído de um trampo, então eu tinha recebido o meu fundo de garantia, eu consegui pagar, eu desejo que você consiga pagar isso, bom, e se você, cara, eu já fiz vídeo aqui sobre outras formas de vir para a Austrália, tá, dá uma olhadinha nos vídeos aí, tá, tem muita gente, eu não estou indicando nada, mas tem muita gente que, que vem como turista e aplica de estudante aqui, que sai um pouco mais barato, tá, mas, cara, é o que eu posso falar, mas, infelizmente, hoje está muito caro, cara, ficou triste, porque, eu sou uma pessoa que pensa muito nos outros, né, tipo, eu não consigo achar que, ah, porque eu vim aqui, tá bom, tá bom, já era, não tá bom, porque eu queria que meus amigos pudessem vir também, e infelizmente, eles também não estão conseguindo vir, beleza, mano, vou responder mais um aqui, Luane Correa 8514, Guina, paguei um curso de oito meses na Austrália, mas confesso que estou um pouco preocupada, nos Facebook, sobre eles estão falando que não tem emprego, que está um caos, e isso, né, deixa muito ansiosa, cara, Luane Correa, ela escreveu aqui, cinco motivos para não morar na Austrália em 2003, cara, você vê, é outro comentário, eu nem tinha visto, passou a Lai, que está vindo, vai estudar de manhã, está preocupado com emprego, já outra aqui, Luane, que está preocupado com emprego, cara, é o seguinte, cara, qual o horário do seu curso, você não fala aqui qual é o horário que você está fazendo o curso, se você estudar à noite, cara, você vai conseguir arrumar a trampa de manhã, é mais fácil, tá, mas assim, realmente em janeiro e começo de fevereiro, estava, cara, foi impressionante, realmente esse ano de como a gente ficou aqui sem trampo, dependendo do mês que você for chegar, pode ser um mês mais melhor para o trabalho, se você pôr a escola para a noite, é melhor, cara, infelizmente para estudar à noite você aprende menos, você está cansado para caramba, mas todo mundo cansado, o ensino parece que é mais fraco, mas eu aconselho para todo mundo que vem para a Austrália, que não tem dinheiro, que tem pouco dinheiro, faz o primeiro período à noite, tudo é o primeiro período à noite, porque aí você vai trabalhar, você vai fazer dinheiro para aplicar para a renovação, aí você renovou, aí a renova para dois anos, não são só seis meses ou oito meses, o que acontece, você tem mais paciência para trabalhar e estudar, então para você que não tem muito dinheiro, renova, estuda à noite o primeiro seis meses, porque você vai empreender menos em inglês, mas você vai conseguir fazer dinheiro para renovar, e você vai conseguir pagar as coisas em paz, tem uma coisa que deixa a gente em paz, é ter dinheiro para pagar as dívidas, certo? Então o que eu aconselho para vocês, para preparar vocês, estudem à noite, mas vai dar tudo certo, pessoal, é o seguinte, as coisas aqui não são fáceis, são difíceis, por isso que eu falo os vídeos à verdade aqui, as pessoas falam, ah Guina, você fala muita coisa ruim, eu falo as coisas que você vai viver, não vou ficar aqui iludindo não, a maioria dos canais vai ficar te iludindo, ah, eu vou fazer esse curso aqui, faço esse curso aqui Guina, eu vou te ajudar vocês com agência de intercâmbio, cara, eles não falam o que eles passam de verdade, eu acho que a gente não pode mentir aqui não, tem que falar a verdade, então se preparem, porém cara, com muito esforço tudo dá certo, no final tudo dá certo, tenha paciência, tem muita paciência que vai dar certo, só, ó, eu tô vivo aqui, todo mundo que tá aqui tá vivo, e a comunidade brasileira se ajuda muito, se começou a apertar, pede ajuda para os brasileiros, eu já falei aqui coisas muito importantes, como, já entra nos grupos brasileiros em Sydney, tem mais de 100 mil membros, quando você chega aqui, já vai entrando nos grupos de WhatsApp, brasileiros, os brasileiros em tal, porque, toda vez que você precisar de alguma coisa, você joga nesses grupos, e as pessoas vão te ajudar, preciso de emprego, as pessoas vão te arrumar emprego, preciso, pessoal, eu preciso de acomodação, as pessoas vão te arrumar acomodação, tá bom, então sempre fica alerta, assim ó, aqui, a comunidade brasileira, ela se ajuda muito, tá, nunca deixa de pedir ajuda, quando você estiver precisando, beleza, cara, já bateu 22 minutos, eu não queria fazer vídeo muito longo, mas tem muito conteúdo da hora, porém assim é bom, eu tenho centenas de perguntas, mas eu quero ter milhares de perguntas, então continue deixando aqui sua pergunta, muito obrigado pelo que você tem feito pelo canal, cara, assista todos os outros vídeos, checa aí agora todos os outros vídeos, sempre tem coisa que você quer saber, precisa saber antes de vir aqui, ou até você que ainda não se preparou para vir, mas tem coisa que você pode ficar sabendo, beleza, já vê os vídeos anteriores aí, tem vários vídeos importantes para você ficar sabendo, beleza, galera, Guina Souza na Voz, direto na Mente Austrália, espero poder ter ajudado vocês aqui nesse vídeo, e amanhã eu estou de volta nesse mesmo canal, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo, o mais importante, deixa o comentário, beleza, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e te vejo amanhã, tamo junto sempre, Guina na Voz. e aí, 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 e aí,